Atenção, esse vídeo contém bastante spoiler e se você gostaria de saber é só continuar assistindo. Olá, ginhos e gênias, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, Rosaura e Elza se enfrentam e revelações vêm à tona na novela A Que Não Podia Amar. Confiram a seguir. Como já dissemos em outro vídeo, o Frederico terá um triste final na novela A Que Não Podia Amar. O empresário morrerá por culpa de sua esposa, Elza. Mas a morte de Frederico trará consigo algumas revelações na novela A Que Não Podia Amar. E aí, você que viu o outro vídeo sobre a morte de Frederico, achou certo o que a sua esposa fez? Deixa aqui abaixo nos comentários. E se você ainda não viu, vou deixar aqui nos cards para você conferir, tá bom? Após o empresário ter sofrido um ataque cardíaco após ter revelado à Vanessa que sua irmã é Ana Paula e ter tido uma discussão forte com a esposa, Frederico não aguentou a pressão e acabou falecendo. Com isso, no velório, com a presença de Rosaura, Elza chama para conversar e tirar satisfações com a senhora sobre o que ela faz ali. Porém, nesta conversa, Elza revela que pagou uma fortuna a Rosaura para que afastasse Marta, sua irmã de Frederico, sendo que Marta queria seu esposo e Rosaura seu dinheiro. A tia de Ana Paula confessa que agora não precisará pedir seu dinheiro, pois agora quem terá seu dinheiro será sua sobrinha, que também é filha de Frederico e, portanto, também tem direito à fortuna do empresário. Elza ameaça chamar a polícia e as duas começam a discutir próximo do velório, onde todos estão olhando. Vanessa chega e expulsa Rosaura do local. E aí, tá ansioso pra essa cena? Quer curtir outras matérias sobre A Que Não Podia Amar? Então basta você se inscrever no nosso canal e acessar o nosso site. Os links estão aqui na descrição. E aí, pessoal, gostaram de mais uma novidade sobre a novela A Que Não Podia Amar? Deixe aqui abaixo nos comentários o que você gostaria de saber sobre a novela, tá certo? Se inscreve no nosso canal e não esquece, acesse nosso site, o link tá aqui na descrição. Um super beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo!